Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 Apresentado por mim, Alice Kunio Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like Que você se inscreva no canal Entrando no minuto 3 Vamos lá, estrela 5 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Subindo Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá, pra cá. Ah, ele fica grudando na parede, fera. Vem lá, conseguiu. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sino, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito e até o próximo vídeo.